Cara, não tem como, se você muda teu corpo, quando você perde peso depois de 3 meses, não é que você perdeu peso, você tá melhor no espelho, é você falando pro teu próprio, pra tua própria cabeça, pra tua própria mente, lembra? Corpo, mente, bolso, é você falando pra tua mente, eu posso, eu consigo, eu fui pra academia, fiz dieta, perdi gordura, estou melhor, e o melhor é que estou melhor fisicamente, estou melhor oxigenando meu cérebro, tô tendo mais serotonina, mais dopamina, tô dormindo melhor, as pessoas na rua olham mais pra mim, a minha esposa ou meu marido tá me achando mais atraente, e eu estou mais confiante, basta você tá mais confiante, que você começa a ter mais coragem de desafiar o teu destino, aí você começa a pegar livros e ler, você vai ficando mais inteligente, mais confiante, e você pega um relógio, você pega um Rolex, né, e coloca no braço, não porque isso te ostenta, não é por isso, é porque quando você coloca, você fala, nossa, eu mereço, eu consegui comprar isso daqui com o esforço do meu trabalho, é quase como se você estivesse andando com uma medalha de campeão olímpico no peito, por quê? Porque isso daqui não é uma ostentação, isso daqui é uma medalha, é um troféu de coisas que você conquistou, e a confiança vai ficando mais alta ainda, e aí você consegue fazer mais dinheiro, porque você produz mais, se desafia mais, liga menos pro negativo, ah, tá tudo errado, deixa, porque eu vou arrumar tudo, mas tá tudo uma merda, deixa pra mim que eu resolvo, fica tranquilo, porque eu sei, eu aprendi na minha vida, que todas as perdas que eu tive na minha vida, foi um trampolim, pra eu conseguir um ganho maior do que ela, sempre foi assim, e sempre será, eu acredito no efeito borboleta, e eu vou plantando semente boa, semente boa, semente boa, semente boa, semente boa, semente boa, tem uma hora que eu colho tudo aquilo que eu queria, e é um processo de corpo, pra mente, pro bolso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.